Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Aurindus TV! E a receitinha de hoje é um bolo de banana, fácil e delicioso! Então, bora pro vídeo! Em um recipiente, nós iremos colocar 3 ovos inteiros, 50 ml de óleo, 1 xícara e meia de açúcar. Aqui eu estou usando o demerara. Agora nós iremos mexer bem. Vamos colocar 2 xícaras e meia de farinha de trigo, aos poucos, e 1 xícara de leite, também aos poucos. Lembrando que a xícara que eu estou usando aqui, nessa receita, é de 240 ml. Vamos acrescentar agora, 1 colher de sopa de essência de baunilha. Vamos mexer. E agora nós iremos colocar 1 colher de sopa de fermento. Agora, em uma forma untada e enfarinhada, iremos colocar metade da massa. Vamos ajeitar bem na forma. Essa forma tem 4 cm de altura, 20 cm de largura e 30 cm de comprimento. Aqui eu tenho 7 bananas cortadas em lâmina. A banana que eu estou usando é a banana que eu consumo aqui na minha casa, é a banana prata. Mas aí vocês usem a banana que vocês quiserem. Vamos cobrir toda a massa. E por cima, nós iremos colocar uma misturinha, de 3 colheres de açúcar para 1 de canela. Vamos cobrir com o restante da massa. A essa altura, o nosso forno já está pré-aquecendo a pelo menos 10 minutos a 180 graus. Agora vamos levar ao forno. Aqui no meu forno, ele fica 40 minutos. Mas de qualquer maneira, vocês façam o teste do palito. Bolo pronto. Agora nós iremos cortar o bolo. Vou confessar para vocês, o bolo ainda está quente. Mas eu gosto de bolo quente. Então eu vou comer um pedaço do bolo quente. Não vai me dar dor de barriga. E eu ainda vou tomar com o meu cafezinho, que eu amo. E para ficar melhor ainda, eu coloquei aquela misturinha por cima de açúcar com canela, claro. E é isso aí, gente. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Um beijo bem grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.